Olá, no Brasil a violência doméstica é um problema enfrentado predominantemente pelas mulheres e que foi agravado com a necessidade de isolamento imposta pela pandemia do novo coronavírus. Em 2020, o país registrou a média de 290 denúncias de violência contra a mulher por dia. Inúmeros da pesquisa do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, revelam que a cada minuto do último ano, 25 brasileiras foram ofendidas, agredidas física, eossexualmente ou ameaçadas. Em se tratando de feminicídio, foram 648 mulheres assassinadas só nos primeiros seis meses de 2020, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para falar sobre violência doméstica e como a adversidade está sendo enfrentada em Mato Grosso do Sul, está comigo a juiz Helena Alice Machado Coelho, que ingressou na magistratura em dezembro de 2004, na primeira circunscrição. Em abril de 2006, foi promovida para Porto Murtinho. Em setembro de 2009, foi novamente promovida para a comarca de Coxim, assumindo a segunda vara, onde permaneceu até janeiro de 2019, quando foi promovida para a Entrança Especial, mudando-se para Campo Grande. A juíza é titular da primeira vara da violência doméstica e familiar contra a mulher da capital desde fevereiro de 2019 e também responde pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Magistrada, qual a situação da violência doméstica e familiar em Mato Grosso do Sul? Infelizmente, Mato Grosso do Sul está entre os três estados com maior índice de violência doméstica no país. Então, nossa situação não é muito boa, nós não estamos muito bem posicionados nesse quesito violência doméstica. Se fôssemos falar de números, enfim, conseguir contextualizar isso ou comparar com o estado que está ali no topo, como que a gente conseguiria fazer isso? Eu não tenho essa informação, mas eu posso te dizer, por exemplo, que são 7 mil medidas protetivas em vigor só em Campo Grande. Então, nós temos 7 mil mulheres que hoje têm medidas protetivas contra os seus companheiros ou ex-companheiros. 7 mil na nossa população em Campo Grande é um número bastante significativo. E quais os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher? Os tipos previstos na Lei Maria da Penha são 5, 5 tipos. Violência moral, física, psicológica, sexual e patrimonial. São 5 tipos. E o que é importante explicar também para as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, mas ela foi lá, denunciou, voltou atrás. Como que funciona esse ciclo da violência? Dentro desses 5 tipos de violência, a mulher pode sofrer todos os 5 tipos de violência e ficar no ciclo da violência. Existem estudos, de acordo com a professora Alice Bianchini, que o ciclo da violência pode durar até 10 anos. Para que a mulher se reconheça no ciclo da violência. E o que consiste então, Fernanda, o ciclo da violência? Primeiro, existe esse momento de tensão em que a mulher, que o casal tem o convívio e que a mulher, vamos dizer, pisa em ovos, né? Faz tudo para evitar a agressão. Existe aí o momento da agressão propriamente dita, e que é o estopim, né? Onde o companheiro faz a agressão. E depois vem o arrependimento com a lua de mel. E o casal volta a viver bem, conviver bem. Porque o homem faz mil promessas, diz que vai melhorar, nunca mais vai fazer, coloca a culpa no álcool, coloca a culpa no uso de drogas. E aí, então, eles vivem esse período de lua de mel. Mas o que acontece? Quando a violência doméstica, ela é uma violência que acontece em escalada. Então, a gente tem essa característica. Geralmente, as violências, elas vêm de uma violência menor, uma injúria, que é uma agressão verbal, né? Um xingamento. Depois vem para uma ameaça, uma lesão, até culminar com o feminicídio, que é a morte da vítima, da mulher. Então, qual é a característica do ciclo da violência? Não só o aumento da intensidade dessas agressões, como também a diminuição da fase de lua de mel. Então, o que acontece? As agressões ficam mais recorrentes e a lua de mel fica cada vez mais curta. E até que a mulher, em média, 10 anos após, toma coragem e rompe o ciclo da violência. E, de acordo com a professora Alice Bianchini também, que ela levanta estudos, o que leva, então, a mulher, depois de 10 anos, romper o ciclo da violência? Geralmente, ela pensa nos filhos e na família. E, quando ela não rompe, ela não rompe pensando nos filhos, na família, medo de vingança do agressor. Então, são os motivos principais pelos quais a mulher não rompe o ciclo da violência. Medo de que a agressão se intensifique e fique cada vez pior. E os filhos, elas pensam na família. E esse mesmo motivo dos filhos se torna, depois, um motivo para que ela tome coragem e rompa o ciclo. E por que que muitas mulheres, a gente também não pode generalizar, continuam com o agressor? Por vários fatores. Um deles é a dependência emocional, por exemplo. A dependência financeira, por exemplo. Principalmente a família, filhos e medo de vingança do agressor. Então, são vários fatores. Agora, um dado muito importante que nós levantamos, e eu acredito que é um dado inédito, é que com o Protetivas Online, que também é um projeto inédito de vanguarda aqui do Tribunal de Justiça, as mulheres são encaminhadas a um questionário. Quando elas acessam o site do Tribunal de Justiça, para fazer o pedido de Protetivas Online, um dos itens do questionário é a mulher respondendo se ela depende financeiramente do agressor. E a grande maioria das mulheres, 80%, afirma que não depende economicamente. Então, assim, um fator que muitas pessoas falam, ah, elas não rompem porque elas dependem financeiramente, não é verdade em 100% dos casos. É um fator, sim. Mas o que também a gente percebe em audiência, relatos das vítimas, é que elas, muitas vezes, não encontram suporte familiar, ou suporte na sociedade para romper esse ciclo. Então, muitas vêm em audiência, e quando decidem romper um relacionamento, por exemplo, de 40 anos, elas afirmam que os filhos não deram suporte, que os filhos estão apoiando o pai. Então, tudo isso é um contexto muito triste da violência doméstica. E o que coloca essas mulheres em situação de ainda maior vulnerabilidade, sabe? Seja emocional, a gente está vendo que economicamente não é, assim, tão forte, tão sustentável, que 80% diz que não dependem. O que causa essa situação que deixa elas tão vulneráveis, assim? Também está nesse estudo? Deu para pesquisar por meio das protetivas online? O que vocês enxergam? Então, no protetivas online não existe um quesito específico sobre essa sua indagação. Mas o que a gente percebe? Algumas mulheres são mais vulneráveis, seja pela característica de raça, por exemplo, as mulheres negras, as mulheres indígenas também são mais vulneráveis, as mulheres ribeirinhas, as mulheres com deficiência. Então, elas apresentam, dentro do contexto da violência de gênero e da violência doméstica, uma vulnerabilidade exacerbada. As mulheres, nesse período de pandemia, têm sofrido mais com a violência doméstica, o que tem exacerbada a vulnerabilidade. Por quê? Nós sabemos que as mulheres que ocupam o trabalho informal, em sua maioria, e os trabalhadores informais foram os mais afetados no período da pandemia. Então, as mulheres e as mulheres com filhos pequenos têm sofrido mais com a pandemia, ficado mais tempo em casa com os agressores e sofrido, consequentemente, mais violência doméstica. Então, hoje, num contexto de vulnerabilidade, a gente pode pensar que a pandemia exacerbou, exagerou, aumentou a questão da violência doméstica. Então, uma questão que já era de pandêmica, que é a violência doméstica familiar contra a mulher, está sendo vivenciada dentro do período de pandemia. Doutora, o Protetivas Online, que é um projeto aí já premiado com pouco tempo de vida, né, de estar no ar, parece que ele tem um alcance muito bacana também, né? Sim, o Protetivas Online foi premiado nacionalmente pela AMB, pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Foi reconhecida a melhor ideia inovadora no combate à prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. E um dado muito bacana que nós levantamos é que houve o pedido de uma mulher indígena, acessou o Protetivas Online e fez o pedido, da onde ela estivesse, enfim, e fez o pedido, narrou o fato, fez o pedido de medidas protetivas online e recebeu a medida protetiva de urgência. É um dado muito bacana que demonstra que a ideia realmente é acessível, sustentável e que deve, em breve, alcançar todo o estado de Mato Grosso do Sul, já que atualmente ele funciona apenas para as mulheres da capital. Certo. Doutora, a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, saiba como identificar uma mulher vítima de violência doméstica. Nós voltamos já! Neste período de distanciamento social, muitas mulheres estão passando por situações de violência e não possuem meios de procurar ajuda. Agora, a cidade de Campo Grande conta com mais um canal de denúncia e proteção. É o Protetiva Online, onde a vítima não precisa sair de casa para concessão da medida protetiva. O Tribunal de Justiça, junto com a Coordenadoria da Mulher e a Terceira Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, disponibilizaram no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, de forma rápida e fácil, sem a necessidade de um boletim de ocorrência anterior, o pedido de medida online. Veja como é fácil. Acesse o site do Tribunal de Justiça pelo endereço www.tjms.jus.br Vá até o banner de Medidas Protetivas Online, ao lado esquerdo da página e dê um clique. Na próxima página, você deverá criar um login, devendo ser um nome e sobrenome, com um ponto no meio, uma senha de até oito dígitos, um e-mail de contato e então clique Cadastrar. Feito isso, será aberta uma tela com o pedido de medida protetiva. Aqui você colocará seus dados, os dados do suposto agressor, e responderá algumas perguntas, a maioria de X, para que possibilite a análise do caso. No formulário, você também poderá descrever, caso queira, detalhes da situação e anexar fotos ou arquivos. Finalizando o preenchimento, clique em Criar e o seu pedido de medida protetiva será enviado. Em até 48 horas, será analisado e entraremos em contato com você. Mas lembre-se, se a situação for de emergência, ligue imediatamente para o 190 e assone a polícia. Ou, se não conseguir, vá até uma farmácia mais próxima e credenciada e faça o sinal de X, com batom vermelho na mão ou uma caneta e peça ajuda. Você não está sozinho. Estamos de volta com o mérito da questão e no programa de hoje, conversamos com a coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça, a juiz Helena Alice Machado Coelho. Mesmo antes da pandemia, a situação já era grave. Como identificar uma vítima de violência doméstica? Fernanda, a situação era tão grave, é tão grave, que num ranking de 89 países, o Brasil é o terceiro país que mais mata mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Então, nós temos essa triste colocação. É uma, como eu havia mencionado, realmente uma situação de pandemia. A violência doméstica é um problema pandêmico. Como reconhecer uma vítima? A gente costuma, quem trabalha na área, costuma mencionar que não existe um padrão nem de vítima nem de agressor. Algumas pessoas pensam equivocadamente que talvez o agressor ou a vítima sejam pessoas com baixa escolaridade ou talvez pessoas de uma classe C, D. Isso é um mito. Na verdade, a violência doméstica é uma violência democrática, uma violência que atinge todas as mulheres e todos os tipos de homem. Para ser vítima de violência doméstica, basta se reconhecer como do gênero feminino. Nós costumamos mencionar. Então, é um mito. A mulher, ela... Nós temos o caso da recente, da juíza Viviane, que foi assassinada no Rio de Janeiro, foi vítima de feminicídio e era uma mulher que entrava todo dia em um fórum e tinha acesso à justiça. Fisicamente, ela tinha acesso à justiça. E mesmo ela sendo uma pessoa com uma escolaridade um pouco maior, não obstou, não impediu que ela fosse vítima de violência doméstica. Então, é uma violência democrática. Para ser vítima, basta ser mulher ou se reconhecer como do sexo feminino. E para ser autor de violência doméstica, basta ser homem, porque outro mito também que é muito associado à violência doméstica é que o álcool é o causador da violência doméstica, ou o uso de drogas é o causador da violência doméstica. Isso também é um mito. O álcool e as drogas potencializam a violência, aumentam a violência, mas não são a causa da violência doméstica. Perfeito. Seguindo aqui, com a nossa prestação de serviço, que eu acho que a gente caminha para isso nessa entrevista, como denunciar? A vítima, em caso de emergência, ela tem que acionar o 190. A violência está acontecendo ali naquele momento. A vítima está apanhando ou está sendo vítima das ameaças, ela deve acionar o 190. Ela, os vizinhos, os filhos que invariavelmente presenciam essas agressões. Mas, por exemplo, se não é uma situação de emergência, a mulher pode se valer do 180. E o 180 também é um telefone onde as pessoas, os vizinhos, os familiares, podem fazer denúncias, popularmente chamadas denúncias anônimas, e noticiar uma violência sofrida pela vizinha, por uma conhecida. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem um trabalho bem bacana com os condomínios. Nós temos uma campanha alertando os vizinhos para ficarem de olho. Nossa campanha se chama Fique em Casa, mas sem violência, onde os vizinhos são instados a acionarem a polícia, ou o 180, no caso de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, assim, é um problema social. Então, outro mito, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso também não é verdade, porque a violência doméstica é um problema que diz respeito a todos nós. Se eu, diretamente, não fui vítima de violência doméstica, eu conheço uma mulher que foi, ou a minha mãe foi, e eu não quero, por exemplo, que a minha filha seja vítima de violência doméstica. Então, diz respeito a todos nós. E, além dessa questão, paralelamente a essa questão da vítima, propriamente dita, nós temos desperdício de dinheiro público, já que as vítimas dão entrada no SUS, muito machucadas, e isso onera o sistema único de saúde. As vítimas sofrem de danos psicológicos também, às vezes precisam de licenças médicas, afastamentos, licenças do INSS, onerando também o sistema de previdência. A economia como um todo, existe um estudo que está publicado no site do Instituto Maria da Penha, que comprovou que o prejuízo que a violência doméstica gera anualmente à economia brasileira gira em torno de um bilhão de reais. Então, a par de toda essa problemática que afeta a vítima e a família dela, existe toda essa questão social que também nós não podemos fechar os olhos para ela. E essa iniciativa dos condomínios também deve permanecer, né? Surgiu num momento específico, mas... Várias ações o Tribunal de Justiça fez para esse momento de pandemia, em parceria, a Coordenadoria da Mulher, em parceria com a Comunicação Social, fez diversas iniciativas. Nós temos spots de rádio, campanha para os condomínios, campanha com o Detran, deixando claro que o álcool não é a causa, potencializa a violência doméstica. Então, nós fizemos várias parcerias com duas redes de supermercados, alertando para a questão da violência doméstica. E nós queremos e temos a intenção que essas parcerias se estendam para o período pós-pandemia. Certo. E aí tá, a vítima denunciou, um vizinho denunciou, o que acontece depois disso? Num primeiro momento, aqui em Campo Grande, a vítima deve procurar a casa da mulher brasileira. No interior de Mato Grosso do Sul, ela pode procurar qualquer delegacia. Alguns municípios têm a delegacia da mulher, por exemplo, Dourados, existe a delegacia da mulher. A vítima dá entrada à delegacia, faz a narrativa do fato, narra ou uma ameaça, ou uma lesão, um estupro. E ela pode ou não fazer o pedido de medidas protetivas. Quando esse pedido de medida protetiva ingressa no judiciário, ele é analisado em até 48 horas. Então, em 48 horas, a mulher já tem uma decisão, deferindo, geralmente deferindo para ela uma medida protetiva. E quais seriam, então, essas medidas protetivas que ela pode pedir e receber com decisão judicial? Afastamento do agressor do lar, que é a medida mais comum. O juiz ou a juíza determinam que o agressor se afaste do lar. Determinam que o agressor não se aproxime da vítima. Nós estabelecemos uma distância mínima, 50, 100, 200 metros. Nós determinamos, por exemplo, o pagamento de alimentos, de uma forma já inicial, né? São alimentos provisórios que nós mencionamos no nosso juridiquês. Então, várias medidas já podem ser tomadas para atender a vítima naquele primeiro momento. E, posteriormente, pode ser iniciado um processo criminal. Está aí para tratar o crime. O crime de ameaça, ou o crime de lesão, ou o crime de estupro. Aí o homem, então, vai responder a um processo criminal. Certo. O que fazer para diminuir a violência doméstica? A reabilitação para os agressores tem surtido efeito? Tem surtido efeito. Como um problema complexo exige resposta complexa, né? Então, chamar o homem para a nossa causa, vamos dizer assim, é uma das nossas ações. Então, nós trabalhamos as vítimas, nós trabalhamos as escolas, nós trabalhamos os homens autores de violência. Especialmente em relação aos homens, a coordenadoria da mulher tem várias ações. Uma delas são os grupos reflexivos para homens autores de violência. Então, nesses grupos reflexivos, dos homens que terminam as reuniões, a reincidência cai a quase zero. Eles entendem, eles se reconhecem como autores de agressão e não voltam mais a agredir. Porque muitos chegam na primeira reunião do grupo reflexivo e falam assim, não, mas eu só dei um tapa, ou eu só corrigi ela assim. Ou então, eles reconhecem como uma ação natural reter o pagamento, o salário da mulher, sendo que isso é uma violência patrimonial. Então, a educação é um ingrediente muito importante nesse processo. Nós acreditamos firmemente nisso. A gente já falou, já tratou de algumas medidas aqui, mas quais medidas importantes foram tomadas para fortalecer a atenção às mulheres vítimas de violência aqui em Mato Grosso do Sul? No período de pandemia. Por todo o tempo que a senhora está aí à frente da coordenadoria? A coordenadoria da mulher vem há vários anos desenvolvendo vários projetos que têm reconhecimento nacional e internacional. Entre eles, eu gosto sempre de destacar o Mãos Empenhadas contra a Violência, que é um trabalho que alcança os salões de beleza femininos. A Luisa Brunet está à frente como madrinha, embaixadora desse nosso projeto. E agora ganhou um desdobramento, que é o Mãos Empenhadas para as barbearias, para alcançar justamente o público masculino. E além desses dois projetos, nós desenvolvemos mais 15 projetos. Então, nós temos várias ações que vêm sendo desenvolvidas há bastante tempo e colocam, assim, o Tribunal de Justiça numa posição de destaque mesmo, de vanguarda, quando a gente fala em combate, prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a gente pode fechar o mérito da questão falando um pouquinho mais de prevenção, que é muito melhor, né, doutora? Só para quem estiver nos assistindo entender o que é uma agressão, um ato de violência, porque não necessariamente, né, as mulheres entendem que uma agressão verbal pode culminar numa agressão, numa violência muito maior. Então, como enxergar isso? É o que a gente costuma dizer. A violência física, ela é mais perceptível. As pessoas entendem que não se deve puxar o cabelo, dar um tapa, um soco. Já a violência psicológica, que é quando o homem fica diminuindo a mulher, você não faz nada direito, tudo que você faz dá errado, essa já é uma violência mais sutil, né, mas ela é uma violência também. O outro tipo de violência que às vezes as pessoas não reconhecem como violência doméstica é a violência sexual, já que muitas pessoas ainda acham que a mulher tem obrigação de manter relação sexual com o homem, mesmo sem vontade, mesmo dormindo, doente, né. Então, essa é uma violência que também não é muito perceptível, que é a violência sexual dentro de um relacionamento estável. As pessoas entendem às vezes, equivocadamente, que existe um débito da mulher com o homem manter uma relação sexual mesmo contra a vontade dela. A violência patrimonial também é uma violência às vezes que passa um pouco despercebida. Muitas mulheres entendem que elas recebem um benefício delas e são obrigadas a entregar para o marido como chefe de família, entre aspas, sendo que nós sabemos que a maioria dos domicílios brasileiros são capitaneados por mulheres. Então, essa questão do homem ser chefe de família já é uma questão que a gente já vê que não é uma... estatisticamente não se sustenta, né. Então, existem essas violências mais veladas, Fernanda, menos perceptíveis, né. Há ameaça também a violência psicológica, a moral também, que é essa violência às vezes mais sutil, que a mulher demora um pouco mais para perceber. Mas todos são tipos de violência e todas podem ensejar a concessão de medidas protetivas de urgência para a vítima. Certo. Bom, microfone aberto para alguma última consideração. Fica à vontade, doutora. Eu gostaria de agradecer o convite, né, agradecer o Tribunal de Justiça pelo apoio incondicional às ações da Coordenadoria da Mulher, agradecer as parcerias da Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Tecnologia e de Planejamento, já que a Coordenadoria da Mulher trabalha em parceria dentro do Tribunal de Justiça para ter esse êxito nas ações. E convidar a todos para visitarem a nossa página dentro do site do Tribunal de Justiça. Nós temos o nosso material, nós produzimos muito material de relatórios para o período de pandemia, nós temos cartilhas que falam sobre violência doméstica, sobre violência sexual. Então, convido a todos para conhecerem um pouco mais do nosso trabalho na página do Tribunal de Justiça. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela sua participação. Na próxima edição, a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário colocam em discussão a efetividade das medidas protetivas no socorro às vítimas de violência. Até lá!